E a gente, como você que me assiste, conhece o estilo do programa. Aqui todo mundo fala, fala o que quer e responde pelo que fala também. Cada um se responsabiliza pelo que diz. Posso falar em cima disso? Você pode, deve. Eu vou te ouvir agora. Foi um prazer conhecer através da rádio aqui o do Tom Marcelo. E também nada pessoal. Só estou realmente defendendo o presidente, o governador e até mesmo o prefeito nesse momento. Porque realmente é um momento tenso. Eu estou num cargo que não é igual o deles, né? Que é um cargo político. Eu, na verdade, eu estou num cargo voluntário. E atuo de forma voluntária na segurança pública. E também atuo hoje como presidente da associação comercial. Mas eu vou te falar que a gente, como empresário, como comerciante, seja pequeno que pra mim, eu sou uma presidente de associação comercial, eu acho que é diferente. Porque eu me preocupo com funcionário também. Eu me preocupo com o nosso funcionário. Porque, por exemplo, eu, no meu caso, o meu nome é imobiliário. Então, meu prejuízo já é 100% totalmente. O corretor, ele vive do que ele vende. Se ele não vende, ele não ganha, ele não come. E ele não tem dinheiro pra gasolina. E nós não temos dinheiro pra nada. Nós não temos dinheiro nem pra viver. E aí já vai começar a haver a onda de demissão de massa, né? Não, não se trata de demissão, porque eles são autônomos. Se eles não forem trabalhar, eles não vão trabalhar. Você está falando dos autônomos. Isso dos autônomos. Os autônomos, eles não têm nem do que viver. O ambulante da praia. Agora você pensa, o ambulante da praia, ele não está tendo ninguém na praia. Como que está a vida desse pessoal? Como é que está a vida dessa família que depende dos ambulantes? Aquele que fica na calçada também. Eu que já fui, é, eu que já fui. Não tem bilhete, não tem ninguém pra comprar. Então, eu que já fui ambulante durante uns três meses na minha vida, no passado, eu sempre ia ser ambulante ficaram só os caldantes. E não é fácil. Hoje eu estou empresária, mas eu já fui ambulante. E não é fácil. Sabe o que é sofrer na pele da cara? É, então assim, a gente vê... As interpelhas da natureza tem isso. É, aí a gente fica pensando nos barraqueiros. A gente fica pensando, é todo mundo desesperado pra abrir as empresas. Beleza. Abrir todas as empresas, tá? Vender pra quem? Quem é que vai estar na rua pra comprar? Quem que está saindo na rua pra comprar se as ruas estão desertas? O que que aconteceu? Entrou o vírus, as ruas se esvaziaram, se tornaram desertas, e o comércio começou a ficar abandonado, e as empresas abertas geram a insegurança e o risco, porque elas estando abertas, elas estão eminentes a furtos e roubos de forma mais fácil. Então, a gente tem que pensar num conjunto de um todo. A gente não tá tendo saque, a gente não tá tendo roubos. Roubo sempre tem, gente. Porque sempre teve, sempre vai ter. Não tem jeito. Infelizmente a gente tem bandido, a gente tem tráfico, a gente tem tudo isso. E não é de rico, é de pobre, é de tudo. Não é só rico, não, é tudo. É um contexto, é um conjunto. E isso é uma coisa que, infelizmente, você não tem políticas públicas dentro das comunidades, você não tem políticas públicas, saneamento. E aí a gente vai falar de um monte de coisa que não é o caso, se falar aqui. A gente tá falando do momento agora. Mas se você não tem praça, se você não tem políticas públicas, se você não tem projetos sociais, se você não tem aplicação de investimento dos políticos, agora, quando chega o caos, todo mundo sofre, porque tudo isso cai e explode de uma forma só e conjunta. Infelizmente. Então quando você tem lá as comunidades, as pessoas estão presas dentro da comunidade. São 20 pessoas, às vezes, 15, dentro de um cômodo, de dois cômodos. E aí? O coronavírus não se espalha, não. Ah, não. Então você abre o comércio e fecha o restaurante 22 horas. Ah, porque depois de 22 horas o coronavírus ele não pega, ele só pega até as 22. Não tem essa. É um vírus que ele é mutante, ele se adapta, é um negócio muito esquisito. Então a gente tem hoje que pensar também, é claro, olha, eu vou dizer pra vocês, eu sou pequenininha, mediante a tantos grandes empresários que a gente tem no Brasil e em Cabo Frio. Nossa, eu sou nada, né? Mas sou pelo menos filha de Deus, como sou de todos nós. O vírus ele tá mostrando pra gente também, nesse momento, que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo pai, que é Deus. A gente nesse momento tem que pensar que não é só o desespero, né, que a gente tá pra pagar as nossas contas, mas a gente tem que pensar em tirar desse momento, um momento onde você tá em casa, rever as suas coisas, rever falhas, fazer um momento de reflexão, respeitar decreto, respeitar as normas, respeitar a guarda municipal, a polícia que tá ali na rua, pra cumprir o compromisso dele e não desagatá-los, não seguir, às vezes, pessoas que tão, ah, vamos fazer cozinhaço, vamos fazer panelaço, vamos fazer... Gente, atrás disso tem política, atrás disso tem um candidato, infelizmente, e assim, às vezes que é opositor, o cara que tá sentado, e eu não sou a favor de nada, nem de ninguém, eu sou a favor da cidade. A gente precisa passar disso e tá vivo. A gente precisa enfrentar o coronavírus e depois enfrentar o vírus da sobrevivência ao caos econômico-financeiro que a gente vai ter também. Patrícia, a gente tem aqui na ponta da linha, ligando aqui diretamente pro meu celular, porque a gente não tem hoje a professora Bárcia da Nasceno e da produção do programa, e eu fico aqui completamente baratinada. Você tá mandando muito pé. Completamente baratinada aqui. Um beijo pra Bárcia. Aí, professora, beijo da nossa... Fazendo falta. Faz muita falta. Rejane também, cadê Rejane? Professora Rejane Jorge, mas faz falta também. Então, tá aqui na ponta da linha o seu colega, também presidente de uma associação, da Associação de Hotéis, Gastronomia e Turismo de Cabo Frito Amoios, Carlos Cunha. Bom dia, bom dia, Carlos. Bom dia, querida amiga Patrícia. Um beijão, Carlos. Um guerreiro, hein? Então, 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 Carlos Cunha, qual a sua opinião? Como é que você tá vendo essa questão toda, coronavírus, pandemia financeira? Como é que você vê essa questão como empresário? Muito mais que empresário. Você tem a responsabilidade hoje de representar esse segmento que move a rola da economia da cidade, né? Que é o turismo. Como é que o presidente da associação de hotéis, de pousadas, de restaurantes se posiciona e vê essa questão grave? Pode dizer, é, o turismo foi atingido, assim, de forma fatal, pelo menos o coronavírus, né? Eu acredito ser o ramo que mais foi atingido dentro do turismo. Mas, na vista de hoje, a gente não tem, mas hoje não tem mais de uma semana, a gente não percebe o tipo de turista em nossa cidade que a gente tem. E os que estavam, teve um decreto do prefeito exatamente determinando que os hoteleiros não mais atendessem, que mandassem embora, não é isso? Exatamente. Exatamente. Quem não vai se atender, a gente vai se fechar. Você não pode receber ninguém e os que estavam, você foi obrigado a mandar embora, é isso? Não, 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 a gente não pôde receber ninguém a partir do dia 20, né? E os que estavam, poderiam ter atendido ainda, a gente não tem como mandar, as pessoas que moram, até porque a gente veio, não é apenas, é uma pessoa que mora no Rio, na Baixada, em Minas, só pode mais fácil, você vai praticar, você vai falar, olha, não pode, mas isso aí é bom. Não, 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 não. A gente tinha para a gente proibir de fazer pequenas manastrais, ele quis desatar ou marcar pontes que não tem tanto tratado, mas o fogo que não tem que voltar, não conseguia, conseguia um fogo até o dia 23. Quando o fogo ia 22, na noite, recebendo a notícia pelo telefone, da companhia aérea, só que sobrou, na metade do fogo ia ficar cancelado, da gente, né? Saia, ia ser no rio para a Chile, Chile, ou a Argentina. Ele voltinha, surria o chico, chico, agente assistido, então, sei lá, E não deve ser um caso isolado, deve ter acontecido N casos aí em Brasil afora. Então, você esteve na quinta também, na reunião em que o prefeito pediu 24 horas para se pronunciar. Qual é a sua fala? O que você, o que a associação defende em relação a essa questão? Então, Carlos Cunha. Eu vi uma entrevista sua, uma conversa sua com o Silvio Neymarinho, e você dizendo exatamente isso. Adianta você estar com a porta aberta e não ter quem receber e não terá. Eles circulam na cidade, descem no aeroporto, circulam até no aeroporto. E só vão dormir em outras cidades. Eles só vão dormir em outras cidades. Exatamente, eles só vão dormir em outras cidades, ou seja, pagar diários para uma cidade, pois aqui ele tem que ter um recurso. Acabam gerando impostos e gerando desemprego na cidade. Com risco de muitas ações judiciais aí. Exatamente. Além disso, temos que ter um novo acertimento, temos que pensar que tem médicos que venham a trabalhar aqui, temos representantes que podem ir para farmácia, para hospitais, para os mercados, de alimentação, de engenharia, de limpeza, que eles também estavam para vender ou para empreender. Então, tem algum lugar, 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 tem algum lugar. E tem que lembrar que o nosso próprio secretário de saúde hoje, ele inicialmente está com ele. Ele mora dentro do hotel. Ele vai te mexer. Então, ele está dormindo na rua? Ele vai estar dormindo na rua. Ele vai estar dormindo na rua. Ele vai estar dormindo na rua. Nós estamos conversando. Nós estamos conversando aqui com o presidente da associação de hotéis, restaurantes e similares na região de Cabo Freio Itabuz. A gente falou, você falou, você abordou a questão aí, Carlos Cunha, dos hotéis e pousadas. Agora, e a questão do restaurante, da Elanjo Anete, que também a sua associação representa e defende? Bom, vamos lá. Nós estamos conversando com uma conversa interna dentro da associação que foi exigida. E desde ontem, há um âmbito de gastronomia que teria uma única voz e que falaria a droga a respeito deles. Então, hoje, eu não me sinto mais confortável para falar sobre os restaurantes e sobre bares e restaurantes e... Eu falo sobre meios de hospedagem e bares que são similares. Não tem poder ainda. Ele será um representante. Desde ontem, não sou mais eu. Então, eu preferia não falar sobre bares e restaurantes e manter aqui sobre meios de hospedagem. Então, em suma, a situação é altamente preocupante do empresário hoje da área do ramo de hotéis, pousadas e não só do empresário, mas também de quem trabalha, de quem presta serviço e que não é pouca gente. Com certeza. A gente, na verdade, já passou de preocupante e desesperador. Nós não temos dinheiro em caixa para sobreviver a esse tempo de quarentena. Nós não estamos adiando abrir nossos hotéis porque a gente não tem quem atender. Então, a gente precisa, com urgência, de auxílio em relação a dinheiro para pagar nossos planários, os nossos funcionários, e principalmente, e principalmente também, através da aérea, uma forma perimidosa, estagiários, desde ontem, emitindo cartas com ameaças de portas de energia para quem não pagar a conta. Apesar da lei estadual da decisão do governador anunciando aos quatro cantos. Exatamente. Apesar da lei estadual da decisão do governador anunciando aos quatro cantos. Aqui nós mostramos, também, que a gente não pode fazer isso. Poder, por que ele sai. Mas, desculpa, a gente que pode, porque saiu uma nova diva da área é o cliente federal. É a agência reguladora. Exatamente. Que os grandes clientes podem ser portados. Os grandes clientes não são aqueles que são mais fatores. E quem mede o que é grande e o que é pequeno? Qual o critério? É, grande cliente é aquele que tem transformado o próprio. Né? Aquele que consome energia acima de 220 volts. Ou seja, a maioria dos atéis, a maioria dos atéis, a maioria dos atéis, a maioria dos atéis. Esse é um tema. É uma questão que precisa ser debatida e eu vou te convidar para no sábado que vem a gente voltar a falar exclusivamente sobre esse tema aí, porque isso me parece extremamente injusto. 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 Essa lei, se é verdadeiro, se é verdade do que isso prevê, está completamente capenga, não é, Carlos Cunha? E pode contar com a CIA junto aí também, viu, Carlos? Segurança. Oi? Pode contar com a assinatura da CIA junto aí também. Ah, te agradeço. Te agradeço muito. Vamos junto. Vamos junto fortalecer isso aí. É verdade. É isso aí. Tá aí. Carlos Cunha, obrigado por sua participação aqui. E sempre que solicitado você se coloca a postos e a disposição. Muito obrigado. Eu te agradeço. E peço desculpa falar de uma vez por não poder estar presente com vocês. Vai para outra situação. Hoje, infelizmente, não me permite. Mas estou à disposição de vocês. Eu agradeço. porque eu não soube a opinião. Mas não é muito mais... Beijão, Carlos. Carlos tá fazendo um trabalho maravilhoso de lei, brigando, assim, realmente pela classe e, de forma, assim, muito ética, sabe? Com muita competência. Pô, é muito bom quando a pessoa sabe o que está falando, né? São onze horas, quarenta e quatro minutos. Eu vou pedir ao Leonardo, é... Meu querido Léo, Léo Alvim, Leonardo Alvim, pra soltar o segundo vídeo que a gente tá aí, um segundo áudio, áudio e em seguida eu vou cumprimentar o nosso querido Maurinho Dantas empresário, morador de Jardim Esperança, meu amigo de longas datas, solta solta o áudio e logo em seguida eu vou passar a palavra e ouvir o nosso querido Maurinho Dantas